Ah, que bom, meu senhor. Tá bom, obrigado. Tamo firme, tamo com o senhor. Isso mesmo, tamo com o senhor. Ainda falei lá em casa esses dias, falei, toda vida votei pros dias e voto pros dias até o resto da vida. E dias, e dias, e dias. E dias, e dias, e dias. E dias, Deus abençoe. Como é que você achou aqui? Eu estava passando, vi o helicóptero descer, daí me falaram que era o varoadio, falei, mas vou correndo, viu. Vou correndo. Que legal, que legal. Tudo bom com o senhor? Vai ser uma vitória, com certeza. Desculpa a minha brincadeira. Não, que nada. Fique tranquilo. Tudo bom com o senhor, Deus abençoe. Tá bom, obrigado, viu. Muito obrigado. Tudo bom. Tchau. É, o senhor sempre lutava pela gente. A gente sabe que o senhor é... Sempre na... Do bem. Na luta aí. Sempre lutava no nosso direito. Isso mesmo. Eu sou o Paraná.